Ontem à noite explodiu na internet um vídeo extremamente triste onde Dana White e sua esposa de 30 anos, Amy White, trocam tapas bêbados no Réveillon dentro de uma boate em Cabo de São Lucas, México. Os dois têm mais de 50 anos, se conhecem desde os 12 e principalmente são pais de 3 filhos. Situação absolutamente degradante, não tem como botar de outra forma. A princípio nem ia fazer vídeo porque não estava achando que haveriam grandes repercussões. É o velho, vai ficar por isso mesmo. Fiquei me perguntando se pra vocês havia necessidade de eu escrever um roteiro pra dizer o óbvio, que não se deve botar as mãos em mulheres, já que o Dana White não é lutador, não vai ser demitido, preso, nem nada do tipo. Até porque logo na sequência ele reconheceu o erro, pediu desculpas e principalmente sua esposa foi a TMZ dizer o seguinte, abre aspas. Dana e eu somos casados por quase 30 anos. Ele não é assim, nunca algo como isso aconteceu antes. Mas infelizmente nós bebemos demais no Réveillon e as coisas saíram do controle dos dois lados. Já conversamos com uma família e pedimos desculpas ao outro. Espero que respeitem a nossa privacidade pelo bem dos nossos filhos. O que torna a situação ainda mais nebulosa é o motivo do ponto de partida. O que irritou tanto a esposa a ponto dela agredir o marido. A lei brasileira tem o tal do motivo fútil, banal. Ela fez isso porque não gostou como ele abutou a camisa ou porque ele beijou a mulher na sua frente. Não sabemos e nem saberemos. Mas é claro que isso importa em algum grau, pelo menos na formulação da narrativa. Eu atirar em alguém que me fechou no trânsito ou me chamou de bobo não será julgado da mesma forma do que eu atirar em alguém que invadiu minha casa e botou uma arma na minha cabeça. Homem nenhum vai gostar de levar um tapa na cara em público na frente de família e amigos em plena noite de Réveillon. Mas por que ele levou o primeiro tapa? Porque ela é Flamengo e ele é Vasco ou porque ela descobriu que ele tem uma amante? Isso muda um pouco a percepção da cena e a gravidade. Ainda assim, imaginando que ela subiu de nível, foi da agressão verbal para a física por um motivo banal, a resposta dele na mesma moeda, para mim, não é justificável. Homens e mulheres não são iguais, principalmente do ponto de vista físico. Um tapa na cara de um homem de 100 quilos numa mulher de, sei lá, 50 e poucos quilos é desproporcional, covarde e desmedido. De novo, não sei o motivo e não fui eu que levei um tapa na cara bêbado na frente dos meus amigos. Não é uma questão de aceitar calado porque ninguém tem sangue de barata. Mas golpear a mãe dos seus filhos assim, uma pessoa com a metade do seu tamanho, é pura falta de controle, temperança e bom senso. O próprio Dana White, em entrevista à TMZ, disse isso. Eu digo há anos que não há qualquer desculpa para se botar as mãos numa mulher, e agora estou na TMZ falando sobre isso. Tinha muito álcool envolvido, mas isso não é desculpa. É a primeira vez que isso acontece. É horrível, constrangedor, as pessoas vão falar muita coisa, mas é merecido. Eu mereço. As opiniões das pessoas, no meu caso, estão certas, estarão certas. Não se bota a mão em uma mulher, nunca. Enfim, como disse, eu estava achando que não ia dar em nada, até porque a primeira condição da WME e MG para comprar o UFC dos antigos donos era que Dana White continuasse tocando o negócio. Mas aí me lembrei de três pequeninos detalhes que mudam tudo. Um, o UFC não é uma empresa fechada. A WME e MG têm ações listadas na Bolsa de Nova York. Dois, o principal parceiro comercial do UFC é a ESPN americana, cuja dona é a Disney. E três, Dana White não é mais dono, é apenas um funcionário assalariado. Explicando o número um, a WME e MG é uma gestora de talentos, representa artistas de Hollywood, diretores de cinema, atletas, músicos, autores, tem participações em filmes, séries, televisão, etc, etc. Mas o UFC é hoje o ativo maior gerador de caixa da empresa, quem traz mais lucro líquido. E não me parece coincidência o presidente do UFC, o cara que convenceu os amigos bilionários a comprarem uma empresa falida e depois a levou a ser vendida por 4 bilhões de dólares, se envolver num escândalo e as ações da WME e MG caírem 6% no dia seguinte, o que representa uma perda de cerca de 400 milhões de dólares em valor de mercado. Isso pode indicar que acionistas leram que Dana White vai ser demitido, o UFC deixará de ser tão lucrativo, sob nova direção, e a WME e MG sofrerá. Aí venderam suas participações. Essa crise de hoje pode se aprofundar ou não, mas se o preço das ações continuar despencando, aí, meu amigo, cortam-se os dedos pra não perder a mão. Juntando com o ponto 2, se a Disney, pressionada por parceiros comerciais ou grupos de interesse, pede a cabeça do Dana White através da ESPN, ameaçando um tipo de ruptura ou dificultando qualquer renovação futura, vocês podem ter certeza que o preço das ações vai continuar caindo, e aí nem Dana White nem ninguém resiste a uma grande desvalorização. O CEO da WME e MG, o Ari Emanuel, era agente de celebridade. Imagina só todo tipo de problema e dor de cabeça que a Disney pode causar a ele se quiser. Por fim, Dana White não é mais dono de 10% do UFC, ele é só um funcionário. Sinceramente, não acho que queiram substituí-lo. E ele, a esposa, dando entrevista à TMZ logo no dia seguinte, já é uma contenção, uma espécie de gerenciamento de crise. O Carrano também chamou atenção pro timing da coisa, porque ontem à noite teve um acidente bizarro na NFL, o rapaz tá em estado crítico, e isso acabou monopolizando o noticiário esportivo nos Estados Unidos. Acabou que o lance do Dana White nem repercutiu tanto. Mas o risco da cabeça dele rolar existe e não é pequeno. A terceira lei de Newton diz que pra toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Dana White errou e deve ser cobrado por isso. O prejuízo no campo familiar, pessoal, certamente será grande. Agora vamos ver no campo profissional. Por exemplo, no meio desse furacão, ele vai mesmo lançar a tal liga de tapas na cara na semana que vem, como previsto? Enfim, se ele for demitido, as mudanças no UFC serão monumentais. Mas esse assunto fica pra um vídeo posterior. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse grande escândalo envolvendo o Dana White? Um assunto delicado, familiar, eu tenho uma resistência de falar sobre, mas essa é a minha função, eu falo sobre o assunto, eu tenho que estar aqui desenvolvendo alguma coisa pra vocês. Eu não gosto de secar a regra e ficar julgando a vida dos outros, mas, enfim, não me resta muita saída. Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente tentar retomar o engajamento perdido, né, depois do segundo strike. E não perca também a minha última resenha, que foi sobre Camaro Usma, né, como eu prevejo um 2023 muito complicado pro ex-lutador número 1, peso por peso. E você clica aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.